Música O Natal é considerado a principal data para o comércio brasileiro. Acredito que para os comerciantes e para o consumidor este ano vai ser muito bom, está sendo muito bom. Movimenta todos os setores de vestuário, cosméticos, eletrônicos e alimentos. Para os lojistas, essa é a melhor época do ano. A movimentação está bem tranquila. Brinquedos, árvores de Natal, pisca-pisca, essas coisas em geral. Presentes, xícaras, as coisas mais em promoção que elas procuram mesmo. O comércio da Avenida JK no Jardim Brasília está animado para as vendas de final do ano. E vem gente de todos os setores e bairros em busca de preços baixos. Na chegada do fim do ano, aumenta o número de consumidores nas lojas e comércios da principal avenida comercial aqui do Jardim Brasília. O comerciante quer vender, então ele tem que fazer a promoção, porque se não faz a promoção o cliente não compra. Vai comprar o que esse ano para você? Eu já comprei, estava comprando para ela. O que você comprou para você esse ano? Eu comprei um short e uma blusinha. Um short? Aham. E você achou, está barato, está o preço acessível para vocês? Está acessível. Vou comprar uma blusa para mim. Vai comprar? Uhum. Está andando aqui na loja, escolhendo? É. Tem que andar e ver o preço que está melhor, né? Muitos deixaram para comprar os presentes na última hora, como é o caso da dona Edith. Falta de tempo. Falta de tempo? Falta de tempo. Aí foi isso que eu vim na última hora. Mas o presente da criançada já está garantido? Com certeza. O que eles pediram mais esse ano, assim, de presente? É, boneca e ela, e ela, e a Lu, para a esteixo. Beleza. Eles não estão pedindo muito barato, não. É, não brinca, não. Para a comerciante, Onelinda Carlos, as vendas, em comparação ao mesmo período do ano passado, houve uma queda. Esse ano nós tivemos uma queda, mas o ano passado foi bem melhor. Mas está indo bem ainda. Eu fiz uma pesquisa, acabei de vir da Ceilândia, lá do Taguacente, aqui está um pouquinho mais em conta, mas mesmo assim ainda está muito caro. Caraca, muita coisa. Quero desejar a todos os agroalindenses um Feliz Natal, um próximo ano novo. Eu quero também mandar um Feliz Natal para o prefeito Hilton do Candango, para a primeira Damara Leandra de Souza, para a minha amiga Letícia Cordeiro e Tamara Cordeiro, irmã de Letícia Cordeiro, e para todo mundo em geral. Marisa, executiva de FEM da Avon, desejo um Feliz Natal à minha gerente do setor, Adriana Rosa, e às minhas amigas do setor também, e a todos os familiares, marido, meu esposo, adulto, meus filhos. Desejar um Feliz Natal para todo mundo, Feliz Natal para todos meus parentes, meus amigos, todo mundo aqui da rua. Agradecer por esse ano que foi maravilhoso, desejar para o povo de Aguarela um Feliz Natal. Feliz Natal para todo mundo. Feliz Natal para todo mundo. Feliz Natal para todo mundo.